Oi, bem-vindos a mais um vídeo de construção no The Sims 2. Como eu vi que vocês gostaram bastante do tutorial de comércio embaixo e casa em cima, não só pelo tutorial, mas pela construção, resolvi trazer mais desse tipo de lote. Vou seguir os mesmos moldes do anterior, um estilo de construção parecido, em um lote de 10x10 e sem nenhum conteúdo personalizado. Já conhece os parceiros e amigos do canal? Eles estão aqui na descrição do vídeo. Se puder, passa lá e se inscreva. Eu já ensinei a fazer essa parede com altura de fundação ali entre os andares. Vou deixar o vídeo aqui em cima no card e também no final do vídeo. Vou criar uma nova categoria de lotes. Se vocês conhecem o canal, sabem que tem uma playlist de mini casas, casas, lotes comunitários, lotes de apartamentos e vizinhanças no The Sims 2. Então, agora eu vou começar uma nova categoria, a de casa e comércio, onde vou juntar os dois, com um comércio embaixo e uma casa em cima. Me diz o que vocês acham disso. Se gostaram da ideia, por favor me apoiem, deixando um like e um comentário. Vou usar bastante os ornamentos da seção da arquitetura, como os rodapés e as cornijas. Gosto deles porque trazem mais volumes e detalhes nas paredes. Uma pena não ter mais volumosos. Inclusive, eu já mostrei pra vocês uma gambiarra pra ornamentar janelas. Já viu esse tutorial? Você é novo por aqui? Temos vídeos de construção no The Sims 2, 3 e às vezes no The Sims 4. Eu também faço vizinhanças para o The Sims 2, mundos para o The Sims 3 e vários tutoriais para o jogo. Se ainda não for inscrito, se inscreva no canal e ativa o sino pra não perder os próximos vídeos. Estou pensando também em trazer não só lotes de 10x10, mas lotes maiores, com comércios maiores. E assim como no térreo aumenta, a casa também pode aumentar. Me diz aqui nos comentários que tipo de comércio e estilo de construção você gostaria de ver. Eu pensei em colocar aquele telhado como no primeiro lote, o do tutorial. Com ele, poderia ocupar um andar a mais e ter um espaço residencial maior. Mas no fim, acabei por fazer um telhado mais simples, para não ficar tão igual ao anterior. Então vamos ter um pequeno loft aqui. Agora você pode ajudar o canal clicando no botão valeu, que fica próximo ao like e doar qualquer valor. Assim você ajuda o canal e o seu comentário ganha um destaque. Quer ajudar o canal sem gastar nada? Então assista os vídeos até o final, não pule os anúncios e se puder, compartilhe esse vídeo com um amigo. Além das cornijas e molduras que eu usei, também estou usando bastante esses canos de drenagem ou calhas. Acabam trazendo um ar mais real, principalmente para lotes de comércio. Já conhece as redes sociais do canal? Curta a página no Facebook e me siga no Instagram. Agora também temos um servidor no Discord. O link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Eu realmente recomendo que você conheça o nosso Discord. É uma comunidade onde a gente ajuda com o que sabe e é ajudado quando precisa. Além disso, vira e mexe eu posto spoilers do que eu estou fazendo e peço a opinião de vocês. Quem está lá no servidor já viu o próximo lote comunitário de Tiny Island que estou construindo. Ainda não está pronto, mas já está quase. Coloco uma janela grande na frente e com uma plataforma consigo fazer uma vitrine. Inicialmente eu pensei em fazer outro tipo de comércio, mas como alguns de vocês já devem saber, não é todo tipo de coisa que podemos comercializar nesse tipo de lote. Pelo menos eu não consegui achar alguns itens, como a estante de revistas e jogos, para fazer uma livraria, ou então as araras de roupa para fazer uma loja de roupas. Se você sabe como fazer esses itens aparecerem, por favor, comenta aqui. O YouTube mudou as métricas e agora o seu like e o seu comentário importam muito mais. Além de que, eu adoro ler o que vocês acharam da construção. Esse feedback é muito bom. Como esse lote é pequenino, resolvi não fazer um timelapse. Farei toda a decoração em speed build. Inclusive eu acho que vocês gostam mais assim, né? Acho que ainda não tinha dito qual comércio faria, mas agora já devem ter percebido qual é, né? É uma padaria ou confeitaria. Por conta disso, além de colocar nas estufas para mostrar os bolos, precisamos de uma cozinha para fazê-los. Já viu a playlist de tutoriais de construção no The Sims 2 aqui do canal? Vou deixar ela aqui em cima no card e também no final do vídeo. Outra coisa que eu julguei necessário foi fazer o lavabo para os clientes, apesar de ser tudo muito pequeno. Mas caso você precise de mais espaço, pode mudar o esquema do lote. Vamos ter uma cozinha lá em cima. Então o seu sim pode fazer bolos por lá e vender aqui embaixo. Isso vai dar mais espaço para ampliar o seu negócio, colocando mais mesas ou quem sabe um café. Acabei usando bastante amarelo e um pouco de vermelho. São cores comuns para estabelecimentos alimentares. Sabe o porquê disso? As cores podem nos trazer várias sensações, boas e também negativas. O amarelo, por exemplo, lembra muito a alegria, mas também pode causar ansiedade. Já o vermelho transmite mais energia, mas também pode trazer o nervosismo e principalmente a fome. Por isso são cores comuns de se ver em fast foods. Mas apesar de tudo isso, eu acabei usando pouco vermelho e um amarelo mais claro. Então não vamos nos sentir enjoados para jogar nesse lote. Dentro do nosso loft vai ser tudo mais neutro, para descansar dessas cores. O piso vai ser de madeira clara e as paredes vão ser claras com um lambri, uma cor próxima do piso. Também coloco persianas brancas em toda a casa. Aqui vamos ter o básico para um sim solteiro ou um casal viver. Os ambientes vão ser integrados, com exceção do banheiro, é claro. Para o espaço do quarto vamos ter duas cômodas e uma cama de casal, tudo branquinho, com um toque de preto na prateleira de livros que está acima da cama. Na área da cozinha vou colocar as mesmas bancadas lá de baixo, brancas, com tampo preto. O fogão e a geladeira também serão brancos, por mais que eu tenha ficado na dúvida entre eles e os de aço. A pia será branca também. A mesa vai ser branca com a base preta e as cadeiras eu vou usar as mesmas lá de baixo. Ultimamente eu tenho usado bastante o sheet, 7 quarter tile placement. Assim eu consigo aproximar as cadeiras, mas quando você for jogar pode colocar elas numa posição normal para que elas funcionem. Basta retirar e colocar no lugar novamente. Eu fiz um tutorial inteiro falando sobre esse sheet maravilhoso, vou deixar ele aqui em cima no card e também no final do vídeo. No espaço da sala vamos ter uma TV grande, uma estante de livros e junto ao pé da cama um sofá para dois sims. Se você não gostou de algumas coisas, pode retirar ou trocar algumas, como por exemplo uma das cômodas. Caberia por exemplo um cavalete de pintura. E se colocar uma TV menor, pode colocar um aparelho de som. Tudo depende do que o seu sim precisa. No banheiro vamos ter um piso branco e gijolinhos brancos também. Além de combinar com o restante da casa, ajuda a ampliar o ambiente, já que é um banheiro de tamanho normal pequeno. O vaso e o chuveiro serão pretos e a pia vai ser igual a da cozinha e o comércio lá embaixo. Finalizo colocando iluminação e alguns outros detalhes no exterior. Esse lote, assim como todos que faço, estão disponíveis para download gratuito lá no blog. O link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo e também fixado aqui no primeiro comentário. Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri